Música Indicação número 178, 2016 Excelentíssimo senhor Edinaldo Pereira de Oliveira, presidente da Câmara Municipal Senhor presidente O signatário do presente, vereador Daniel Jacinto Borges, vem com devido respeito e acatamento solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito municipal para que o mesmo institua a semana de valorização da pessoa com deficiência O objetivo é criar a semana entre os dias 15 e 21 de março, anualmente A data de 21 de março foi especialmente escolhida por coincidir com o Dia Internacional da Síndrome de Down Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos três dias do mês de maio de 2016 Só isso, senhor presidente Música